Ainda no Vale do Rio Doce, um homem ficou gravemente ferido depois de ser atingido por disparos durante uma festa. E, ó, arma e munições utilizadas na tentativa de homicídio foram apreendidas. Deixa eu chamar o Lucas Alves aqui. Ó, Lucas, onde é que foi essa festa? Que confusão é essa? Boa tarde, boa semana pra gente. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Bom, essa festa foi na cidade de Aimorés. A polícia deu a informação de que este autor teria entrado na residência à procura de um desafeto, no momento que ele foi surpreendido por um convidado da festa que repreendeu a ação. Infelizmente, este convidado acabou sendo atingido pelos tiros daquele que tentava encontrar o desafeto dele. Antes que ele encontrasse, ele já efetuou disparos. Amigos da vítima socorreram e levaram ele até o hospital municipal. Ele foi atingido por tiros nas pernas e também na cabeça, em estado grave. Ele foi levado até o hospital municipal ali da cidade de Aimorés. O desafeto não foi encontrado e o autor dos disparos teria fugido da cena do crime, pulando por muros de casa em casa. A polícia veio a procurar, foi acionada e continuou ali à procura por este suspeito de ter disparado nesta festa em Aimorés e encontrou ele escondido dentro de uma casa, atrás de um sofá. A gente aí teve a informação de que ele se confessou ter ali disparado contra o amigo do foco dele, né, dentro desta festa na cidade de Aimorés, quando na verdade a intenção dele era outra. Eu volto com você, Nico. É, festa é para divertir, né, Lucas? Festa não é para essas confusões, não, gente. Misericórdia, desentendimento, né? Vai entender. Misericórdia, desentendimento, né?